O olho caroço vai tombar Cadê? Cadê o 3? Vem de novo, vem de novo Aô O cavalinho, o André? Então, é o X, né? Selecionado o cavalinho, mas... Não, ergo Eeeeeee Não tá erguendo não Ele é traçado, deixa eu ver Não, ele é normal Ele tava com o homo 6x2 lá na... Ah, ele tá erguendo aqui atrás aqui, o eixo de trás tá erguendo Aperta G Agora é X Ih, vai lá Não, você tem que erguer É, você tem que erguer Vai, engolir caroço, Miguel Vai subir não Quem foi a capa? Tá subindo Tá subindo Tá subindo, tá subindo, tá subindo, fichadama aí Vai descendo aí, Miguel Acho que o Diomuco tá pedindo alto ali, ó Meu, cara E subiu, mano Ó os cururu, ó os cururu aí, rapaziada Tá erguendo até o... Vou colocar DC, engolir o caroço na subida Não, os cara vai ver que é mentira Vai, mas segura o caroço aí Faltou pressão na Scania, cê tá doido Vixe Pega a esquerda aí, já Rapaziada Eu vou meter aqui, ó os cururu Entrou em desespero na subida Só dar, Miguel Vamo que vamo Galitaca Primeira carga, rapaziada, né Vamo tá levando lá pros caras da areia lá Ó o trem Fazer uns blocos Depois, vamo levar um piche lá pra galera Fazer um asfalto brabão Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido, Gued Gued Cê tá meteu na direita Na canhota Não, não é eu aqui Não... Guedes, a direita não é canhota Se eu morrer, cê joga a mesma... Eu também não, mano Que que é isso? Vai, maluco Desculpa, cara, que que eu fiz? Nada, mano, eu fui na pressão mesmo Ai, 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 ó eu Ah, vou trancar Sério que vou trancar no trilho? Ih, o André vai se levar todo lá, não freou Bate-se quase Sai dessa linha, hein, mano Pô, Ebut, travei aqui, Ebut Bem em cima do trilho tu vai ter que ficar É mesmo, é sério, travei mesmo? Vai, nada Não fica legal, mano Eu travei aqui Não, André, é legal Eu travei Deixa eu te dar uma empurrada aí, mano Vambora Já caí pra fora Valeu, mano A frente? Ah, ó o trem Ó o trem Ih, André Cadê? Ai, cadê? Fecha o André aí Fecha o André aí Vai, fora Ó o André, velho Mano, atira Vamos deixar o Guedes Guedes agora Deixa lá, mano Fecha aí, fecha aí, mano Nossa, ficou ruim Nossa, o trem passou Passou mesmo, velho Tudo passou, mano Eu já fortei pra olhar já E que muda ali, mano Tinha pegado Vai, caminhão Meu Deus, que caminhão preso, velho Ele é bruto, velho Ai, não tô entendendo É então Não tô entendendo Acho que é o mesmo que não sei dirigir É um motora, é um motora É um motora Capa do vídeo Que isso, homem? Fala isso, não Salve Lucy Seixas Valeu, hein, gente Por ter compartilhado, migão Tamo junto, parceiro Primeira vez aqui com 300 pessoas, hein, mano Simultaneamente Você tá doido Aí é brabo, hein Baixei já, mano Tá baixado já o eixo Grabo, grabo Ixi, agora é a ponte Aqui também tá Tá bombando, hein 114 Vamos que vamos, rapaziada Aqui o bicho tá pegando também 13 pessoas Aqui também tá 4 pessoas Vamos dar ali Vamos dar ali O importante é tá aí Você tá doido Nunca desistir não vai ser hoje Ai, ai meu coração Quase errei a ponte Não, pior que agora eu tô apanhando pra pilotar no Cafolga Meu Deus do céu Mas vai ter que decidir aí Ah, mano, que ódio Salve, Rafael Tamo junto O que? Ele já tá descarregando lá, você nem viu Viu canhote em todo mundo É esquerda e direita, Gui Olha, dá... Não, vamos pegar a esquerda aí Por onde nós viemos Ih, o André tomou Salve, o Bruno Tamo junto Tamo junto Espera aí, Guadigueto Vai me filmar aqui, mano O Ebut tá querendo, mano Na moral Alguém tomba ele aí, pô Olha as árvores, rapaz do céu Olha, cê tá ligado que eu piloto muito, né mano Quem vai ser a capa? A rapaziada tá interessada Quem quer vai ser a capa aí, mano Uai, quem mandar mais estrelas aqui pra mim Eu tomo alguém Esforçado Ô, louco, Guadigueto Cê vem vendendo, meu Eu acho que sim Ô, e a parceira, hein Grande estrelinha ainda Meia dúzia de estrelas Pra enviar 5 mil estrelas, eu tomo, hein Tem 4 caminhões aqui, hein Pode escolher Eu voto no Ebut Eu só do nada envia 5 mil Tem um carro aqui atrás Tem um carro aqui embaixo Tem um carro aqui embaixo Tem um carro jogado na ponte Oxi, é mesmo Tomaram ali, rapaziada É um acidente ali Ih... Aí, rapaziada Ô, caramba Peraí, saí do caminhão Ih, ali, ó Tombou um carro lá, mano Vai, caminhão Será que já chamaram a ambulância, véi? Cê tá doido O louco já flutuou, já Chama o ML lá Voltou pra ver o tomba-tomba da direção, né Cê tá doido O EDC tem que secar, pô, Antônio Vixe Ai, eu subindo aqui Ó, o Jonas O Jonas votou no Ebut que vai tombar, hein Rapaz, brinca não, né Gabriel, esse aqui é o Mini Construction Fala muito inglês, mano Cê tá doido Salve, mano You crazy, Gedged Gê tá doido Aí, aí, aí Eu tô vendo quantas pessoas Ai E aí, Marcão Seu lindo Ó, um outro acidente aí, cê viu, Johnny? Viu Aí, ó, um outro carro enfiado no mato aí Esse povo tá parecendo nós Gostando Ó, ah, não Esse aqui é carro, véi Esse aqui tá aqui uns 3 anos do ano, ó Esqueci minha água, mano Chamou o bombeiro, mas tá na água lá, mano Ué Pode ser, minha filha Salve, mano Tamo junto, Gabriel Opa, tô indo pro mato Pode ser, filha Geladinha, filha, por favor É bom ter filha lá Pega água pra mim, mano Salve, Guga É, Cauã Se tu gosta de dar de costas aí não é culpa nossa, né, mano? Pela pega água pra você até o acerte daí É, então É, até mais ou menos isso Galera, galera Galera, lembrando que quem fez o mod que o... O Gued Gued vai soltar aí o JB foi o Gustavo Ele o Gustavo Moda e ele que fez o... O Gustavo Bec, né? Não, lá é o Eduardo Bec Ah, o Eduardo Bec E quem fez o mod do... Os dois Scania Do Guedes e do... JB Também quem fez o mod foi o Gustavo Moda Entendeu? A impressão dos caras, mano Ah, tô... Não na fila do Johnny aqui esquerda Tá... Desse negócio verde aí, ó Ah Tá vendo ali um... Negócio redondo verde no mapa? Na tua esquerda? O moleque é da família do Gued Gued, cê tá doido? Ou que tomei os carros tudo ali, pô Redondo verde, redondo verde Aí ó, na tua frente aí na esquerda, ó Ah, tá Apareceu ou apareceu só pra mim? Tô aparecendo só um trator ali pra mim Ó a ponte menor É, entra à esquerda aí agora Tem um negocinho com a minha filha Obrigado, minha razão Ainda não, Alessandro Isso É aí, ó Ainda vai descarregar Valeu aí, Cleito Tamo junto, meu parceiro Obrigado pelas estrelas Aqui, ó, Johnny Tem que manobrar o caminhão aqui, ó Pra descarregar Onde? Aqui em cima aqui, ó Puta que barulho, entendi Vai atolar? Não faço ideia Cê vai fazer cagada aí Ah, eu tô estorcendo pro lado errado, mano Mano, da hora aqui Cê vai passando assim Vai ficar nas marcas do chão Dos pneus, né, mano? Top demais, sujo, né? Ctrl-I pra descarregar, beleza, rapaz? Achei que eu ia tomar a bicicleta do Jonas aqui Mas vai não, né? Ah, mano, virou, velho Ainda vai bater no outro Ai, quase derrubei a água no teclado Que beleza Isso aqui descarrega o lonado? Descarrega, né? Não, tem que deslonar Não tá querendo deslonar, não, mano? N Não tá dando Você selecionou a carre... A... Selecionei, tô bugando aqui Então só dá um Ctrl-I que descarrega Você não tem acesso a essa tela Ah, então compramos já Peraí Isso não é problema, não? Essa ação não pode ser... Aí tá de sacanagem com o MyCare Tá conseguindo descarregar aí, mano? É, não tem como, não Aqui, ó, tem que ser pra fora do negócio, ó É Agora deu boa Pô, vale o mesmo, hein, Clayton Pelas estrelas, cara Tamo junto Aí, agora você vai tombar aqui, putz Na verdade, pra fortalecer Eu não tô querendo Quem sei que eu tombo aqui, Clayton? Fala aí, mano Getz Game O material tá agarrando, cara Acho que eu vou tombar aqui, cara Eu joguei lá pra trás Vou deixar de carregar É, Ctrl-I Ctrl-I Como assim, ô... Ô Jones? Ih, esqueci que não pode... Vamo ver aqui, peraí Vai tombar aqui, ó Levantou tudo e não desceu o material, mano É que você tem que ficar indo pra frente ou pra trás, ô Eboot? Não, nunca trabalho na caçada Nunca vou descargar uma pedra na vila É que essa é ganheira, mano Que da hora, mano Alguém tirou uma foto aqui, ó Dos... Três que descarregando Obrigado, obrigado Obrigado Agora do Guedes Guedes Não precisa tirar foto comigo, não Não precisa tirar foto comigo, não Olha só, meu que tá agarrando, brincadeira, velho É que o certo é ficar indo pra frente, tá ligado? É que ele demora um pouco pra renderizar a imagem Nossa, só tá aí Você vai indo um pouquinho pra frente, dá um toquezinho pra frente É porque como nós não estamos descarregando no lugar certo Entendeu? Ele dá esse bug Olha o Jones O Jones é aqueles caçambeiros que tomou toco dois dias dentro da frente da Bung Aí ele já... Já manja Já manja, mano, é Aí, ó... Já a gente falou que o André é tomba-tomba, hein Coitado Chama aí, que tal? Sabe, hein? Vou bateria agora A gente tem que dormir, parça Fica lá com a mãe lá Tchau, obrigado Vixe, aqui em casa só vai quando eu vou, hein, mano Vixe, aqui em casa só vai quando eu vou, hein, mano A gente quer tá fazendo isso aqui, hein, velho Será que vai ter um dia? É massa, né, mano? Tem muita coisa também no ETS que eu queria que tivesse aqui também, cara Ah, vou buscar o bração Sai daí, tio, não é bração não Tô atrapalhando aqui, ô, Butch? Não, ele boa, não Ó, se vocês quiserem pegar depois, é, asfalto Ali, o piche lá A gente vai descarregar aqui na esquerda, ó Vai carregar automático ou tem que ser máquina? Não, tem que ser na máquina Ó, o Ebut querendo correr já, mano Rapaz, nós já pilotamos o caminhão, você tá doido Vocês vai, vai voltar pela estrada difícil? Fala, mano É, então vamos, então, pressão, então? Então vai Motor aí, ele é melhor Cê tá doido? Que isso, Marion Não sou capa, não, velho Hoje eu não vou ser capa, não Rapaz, só dá de ver o Johnny aqui pelo retrovisor vindo numa pauleira, velho Ó, fala que vai botar na pressão, mano Dá até medo, eu vou até vim mais pra direita aqui, mano Vixe, cê tá doido Oi, But, oi But, gente, olha que da hora Deu canhota, fia da mãe Mano, o Johnny tem uma pressão da bichinha, hein, mano Fala, o Johnny faz o Maurício noco virar FH, né, mano O bicho já deu canhota, fi Corre embora Salve, mano, boa noite Que retinho, pô Vixe, é figurando O trem tá vindo Vai vendo Ah, o Guedes é o famoso dos tomba-tomba Rapaz, esse ali é bruto Vê pra loucura, você tá do lado aqui, botou de lado, vai embora com a barulheira dele Vixe, olha o E-Boot vindo É o André, pô É o André? Rapaz, é doido André aqui não tem como passar não, André, tem a ponte, André André Eu tô te vendo pelo retrovisor, André Meu, que filho da mãe, cara Pode ir embora, E-Boot, pode ir embora Tira o pé no final Tira o pé, tem a ponte ali, pai Só vai perder o Henrique Hã? O Jean tá pedindo um salve Salve, salve, Jean Mano, se for o Jean que trabalha comigo, eu vou dar um soco nele, mano Cuida, fiado da mãe Olha que filho da mãe, cara Jogou o B-B-B pra fora JB Filho da mãe, cara Vai, jogou o JB no RIS, né, galera A outra, né Vai, agora, na ponte, palhaço Mãe Ô, gente, eu não cabe dois não, eu tô falando, não Acelera aí, André É doido Ô, cês vê como ser humano é complicado, né, cara O carro tombado na água e ninguém parou pra ajudar o cara A pressão tá cascando Ô, o Johnny já tá lá carregando e já tá vindo embora já, velho Boa noite O André empacou aqui, acabou o diesel Acabou a coluna do motor aí Ixi, tá agarrando em algum lugar aqui, mano E o Haihai não veio hoje, hein Aconteceu um trem engraçado aqui, ainda bem que cês tavam a perna Caraca, não fala Eu tava andando assim, aí eu olhei pra trás com a minha cação Tinha apertado o que sem querer Ô, mano, cês nem me avisam que eu tava mostrando a perna pra cês aqui, velho Dei pular a perna não, meu bem Não, não, eu já esqueci Ah, que tristeza É, dois carros dentro d'água, mano A temperatura é descer ali e queima tudo Galera, mano, um salve pra Rondônia aí, ó Salve, salve Cê tá doido Salve, salve pra todos, tomba-tomba, Guedes Guedes Tô tombando hoje não, hein Quem é o tomba-tomba, hein Essa mano, essa porra aqui eu vou te contar Mano, mas eu tô dirigindo um pouco no teclado, mano Porque na hora da pressão eu fui no teclado Mas agora eu vou de novo no volante Ela buscando da canhota aqui Tive vendo, se tivesse esse negócio aqui passava Que isso Guedes Que que cês fizeram aí, mano Cuida que não tem rai-rai hoje não, hein Cuida Ai, ai Nossa Olha o Andrão se perdendo ali A câmera, mano Salve aí pra Salinas, Minas Gerais, Elias Tamo junto Galera da Bahia aí, ó, o tal do Fresco Por enquanto eu tô resistindo, rapaziada Eu não vou ser capa de ninguém Já, já Até no final sai Não, virei a boca pra lá Vai ser o Johnny, vai ser o Johnny Que isso Vai ter que ter farm de novo aqui, ó 106 pessoas assistindo, rapaziada Nossa, ai... Eita, loucura E ele fez eu bater no... Que que cês fizeram aí, véi? Eu vou te passar na escala, milho Oi, que que... O Guedes Deu ruim Acelera aí, migão De você eu não tomo a canhota, não Iiii, senti um... Oi, o Guedes Oi, o Guedes tá fazendo aqui, rapaziada Eu não vi nada Eu vou deixar o casal brigando aqui, rapaziada Eu vou passar Meu, que filho da mãe, mano Vai pambar Para, 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 para Meu Deus, cara Olha o trem, E-boot Olha o trem Meu, o E-boot tá parado no meio do trilho, mano Só para o trem vir, velho O Guedes não vai desdombar mais não? O E-boot não sai O Guedes vai vir do lado dela, ó Dela frente aí sai fora O Guedes, sai e tomba aí, o Guedes quer Eu fiquei far agarrado aqui Se a gente quiser agarrar Ué, o meu tá tudo em torno aqui, ó Tu vai ter que soltar e acoplar de novo Quebrou as bolas em vaso, hein, migão Mano, vou... Ô, os caras vai fechar aí, ó Ô, E-boot, pera aí Bati no C aqui sem querer, mano Eu fiquei agarrado aqui Alguém me salva Tô na quebra de asa Tudo louco aqui, ó Vai vindo a pressão Ninguém vai me dar uma moral aqui, não? Tá todo mundo embora Que, ô, André, aperta o quê? Tô apertando o quê? Aperta G Agora G de novo Calde Ganta, tamo junto Aê Tá vendo, rapaziada? Ninguém me ajuda aqui Aê Aperta G, o quê? Tá agarrado, tem que bater aqui Aê Vai ter que ir só com o cavalinho aí Ó o trem O trem passou Pressão, ó, vem de 200 O cara falou que tava empenado a minha carreta Ai, de novo, mano Já era Aê Ah, é o Guedes Guedes Você bugou o baguiquinho Bugou, né? Foi só na... Só na quebra de asa, rapaziada, ó Foi quando você bateu no e-boot que bugou Tem que bater na gente aí, ó Tem que bater na gente aí, ó Nossa E aí, Marcos Fala tu, mano Que isso, rapaziada E aí, tamo junto Agora você destranca ele ali também Ficou trancado? Ficou Não, não O quarto deixei aqui não passa não, velho Vai ter que passar mais ali pra esquerda aí, ó Guedes É que o paisagismo não dá ali, mano Por causa das árvores Aê, foi Só dá ali Dá ali, paca Deu certo, André? Deu sim Tá, mas tu sabe que tua carreta tá aqui atrás ainda, né? Não sei o cara Dois porquê O que? É que? Oxi Eu não acredito nisso, não Ô, vocês deram o caralho mesmo Eu vou pegar esse aqui agora Eu tô aqui, velho Buguei aqui Não é caranjado Ai, é, derguei Tô aqui embaixo, vocês não chegaram aqui até agora Cadê meu caçamba? Vocês perderam a caçamba aí? Eu escondi a minha aqui debaixo Não tem rodoar? A minha tava bugando, eu falei o que? Escondi debaixo da árvore aqui Eu ganhei o rodoarzinho, a minha não tinha rodoar Ficou mais da hora, Bud Combinou mais, né? Lameirão E aí, Ian, salve, salve, mano Vou tombar nada, Jonas, pelo amor de Deus Tá lá no fundo do minerador já, mano, o Jones ali, né? Oi, Bud, indo pro buraco, mano Chegar mais rápido, pô E aí, vocês vão carregar areia de novo ou vamos pegar o outro? Pegou um pinche, né? Mecânico carão, salve, mano Tu já carregou aí, mano? Tô tentando Segura, Gued Gued, segura que eu não tô afim de cair lá pra baixo, não O Jean pediu um salve aí a todos, hein? Quem? Salve, Jean Jean, salve, salve, man Salve aí, Jean, tamo junto Onde eu tô indo aqui, cara? Aqui mesmo? É Onde eu tô indo aqui, cara? Aqui mesmo? Onde eu tô indo aqui, cara? Aqui mesmo? Onde eu tô indo aqui, cara? Aqui mesmo? É Não, não, o André é ligeiro, rapaz Não dá pra tirar os olhos dele, não Mano, eu falei, Pedro Eu sou o cara da bicicleta Mano, mas, nossa, assim, ó, foi uma sensação, mano, na hora que eu vi Caçambinha parada, a minha bugando, falei, é agora, pai Só fiquei quietinho, fui dando rézinha Com o dinheiro lá debaixo da árvore Ô, cê tá ligado que... Eita, nois Pra descer no piche ali tem que ser de ré, né, Gued, Gued? O piche aonde? Aqui, ó Quero ver o e-boot Não, eu não vou descer de ré Vou esperar o e-boot descer Aqui você desce, né? É Claro, nós vamos pro mais difícil, né, gente? Ninguém quer fazer o mais fácil, né? Então tem que descer de ré Carregar o piche não, ô, Jonas? Esse piche é esse daqui do lado? Não, é lá atrás, lá, ó Lá não é, tá lá, ó Ah, peraí, deixa eu descarregar essa fogo, né